Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, estou falando aqui com os três craques de Monte Alto Fez uma grande partida, né? Vou começar a falar com o Vitor Hugo Falar com o Emanuel E falar com o Davi, né? Partidaça Como é que é? Sair de Monte Alto, vir para a cidade de Candiba Fazer um grande jogo? Muito bom Só queria fazer um gol Mas está tudo bem Está bem, né? E Emanuel, você fez dois gols no jogo, né? Dois gols na partida Decidiu o jogo Não venceu Mas grande partida Como é que foi o dois gol? Bem Bem, né? E como é que vai ser o próximo jogo agora? Tem que ser do mesmo jeito que hoje E o Davi? Davi o craque da partida Camisa 10, grande jogada Fala do jogo para a gente Perdemos, mas na próxima devemos vencer Vencer, né? Muito bom Aqui está o craque João, auxiliando Dá um recado para essa galera aí, João Isso aí Perdeu uma riba cabeça Isso é que é uma vitória para vocês É, vamos para cima, né? Falamos aqui com os craques de Monte Alto Valeu Curte, segue a gente aí Agora, vamos para cima